1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Antes de bater o martelo realmente na reforma Eu pesquisei e fiz orçamento com umas 5 empresas de reforma de construtora, empreiteira E escolhemos uma que eu acredito, eu digo que eu arrepio de falar deles porque foi assim que eu me senti no primeiro contato Foi o acaso que me juntou, que me apresentou a empresa GDR, que é do Gilberto Ele comanda e ele e os dois filhos, o William e o Igor, é uma empresa familiar como nós somos Vai aqui Toma, mozão Coisa linda Não lê os valores, por favor Vai, assina Coisa linda, hein Ah, meu Deus do céu Agora bora fazer a brincadeira de chamar a equipe GDR Bora lá Bora Lembra a primeira parede Aí, ó Aê Que eto Coisa linda Ah Ha 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 Nadol ф Da minha família, a gente se planejou durante muito tempo para poder realizar essa reforma. Eu sei que todo mundo está falando, poxa, Denílson, reforma é difícil, reforma é complicada, mas Deus vai abençoar, Deus vai estar na frente dessa reforma e vai ser uma reforma abençoada. E eu já quero de antemão agradecer o esforço de vocês desde o início, nessa mudança, eu vi que todo mundo engajado, uma vibe muito legal. Eu sou dessa forma também, energia para cima, brincalhão, obviamente com muita responsabilidade. Então eu espero que vocês consigam fazer um trabalho muito legal aqui nessa casa, que é um sonho nosso. E aí E aí E aí